Música Roberto de Almeida é um bom aluno. Ele questiona, ajuda os amigos e pratica. Roberto não se intimida em ser o único homem de uma turma de 25 mulheres. Apaixonado pela gastronomia, Roberto não pensou duas vezes em participar da oficina de café regional, promovido pelo programa social e ambiental dos Igarapés de Manaus, Prozamin. Pela Secretaria Municipal de Trabalho e Movimento Social Centrade e pela Associação dos Moradores do Parque Residencial Manaus Quadra 3 Ampare. Durante uma semana eles aprenderam a utilizar frutas regionais e receitas criativas. Durante a semana toda está sendo bem legal, as pessoas bem participativas, as pessoas realmente desmerem a intensidade da pessoa querer mesmo aprender e fazer algo diferente. São coisas simples, só que com pequenas, pequeno diferencial que a gente coloca, pequenas coisinhas que a gente acha que não faz o diferencial, mas faz muito. Quando ele trocou as máquinas pelas panelas surgiu uma oportunidade de lucro. Há cinco anos ele divide com a esposa, Ana Cláudia Lima, a responsabilidade de ter uma barraca de café regional. Eu estou querendo aprender porque cada coisa que a gente aprende, olha, tem a coisa que eu aprendi sobre a gola da banana, o tapioca que eu não sabia, com leite de boca, você faz o básico. E aí vem o resultado. E as pessoas perguntam, sabe, cozinhamento, sei, o que que tu coloca? Todos os estenteiros e uma pitada de amor. Você tem que ter primeiro amor de que você faz, porque senão desanda tudo. A esposa se sente orgulhosa pelo interesse do marido. Não, eu fico muito orgulhosa, porque tudo que a gente faz, a gente faz junto, né? E a gente faz com amor, faz com carinho, então isso é maravilhoso. Ao final, todos certificados. Os próximos serão de cozinha regional e drinks. Os cursos são ministrados no Escritório de Sustentabilidade Social do Prozamin, no centro.